Música O Centro Estadual de Treinamento Esportivo cedia nesta quarta-feira as atividades do dia do desafio 2015 O evento propõe que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e pratiquem qualquer tipo de exercício físico por pelo menos 15 minutos conforme destacou o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Juvir Costela Para que a comunidade possa não apenas praticar o exercício, ter isso como hábito do seu dia a dia mas desde a criança, o adolescente, a melhor idade e nós mesmos devemos ter isso como hábito de praticarmos um exercício No ginásio do Sete em Porto Alegre, centenas de pessoas participam das atividades durante todo o dia É muito bom mesmo, eu não saio daqui todos os dias O Sete está colocado no coração do menino Deus Então ele é praticamente o centro nervoso e o centro esportivo daqui do menino Deus O Sete fica na rua Gonçalves Dias, 628, bairro Menino Deus em Porto Alegre e oferece gratuitamente à população 25 modalidades esportivas durante todo o ano Música Música